A Cidade de Vinhema 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 mil reais. Um é Dourados e a outra é Três Lagoas. Por que não em Vinhema? Por que não Tacuaro Sul? Por que não Glória? E etc. Basta que a gente traga bastante indústrias para que a gente possa, com isso, através da qualificação, melhorar a renda do nosso trabalhador. Simone Tevitt, chegando ao Senado, qual a bandeira a ser defendida? Educação? Saúde? Eu sou professora universitária, dei aula há 12 anos nas universidades de direito, direito público. Eu não tenho como não defender a educação. Eu falo que é muito simples resolver o problema da educação. Ele é longo. Você não consegue mudar. Você leva uma geração para mudar um país através da educação, mas ela chega. E quando você muda através da educação, não tem crise econômica, não tem desastre natural, não tem nada que impeça essa cidade, esse país, de mesmo depois da ruína, se reerguer muito rapidamente, somente através da educação. E passa tudo isso por um aumento do financiamento para a saúde através do Fundeb. Se nós conseguimos aumentar o repasso do governo federal para o Fundeb, que é o Fundo Desenvolvimento da Educação Básica, que é um recurso que vem para os municípios, que vem para os estados, para pagar bem o professor, você vai ter um professor preparado, feliz, bem assalariado, ele consegue educar e dar mais qualidade para as nossas crianças e nossos jovens. E a bandeira maior não podia ser diferente. A gente tem que ouvir as ruas. O que a rua diz, Jair? Qual é a prioridade número zero, número um da população do Brasil? Saúde Pública. Nós precisamos dotar o estado de mais hospitais regionais, eu quero buscar recursos em Brasília para isso, né? Fui prefeita de Três Lagos, sei onde o calo aperta e nós precisamos construir hospitais regionais, termos equipado esses hospitais regionais, melhorado, como é o caso aqui em Nova Andradina, como é o caso aqui do hospital regional, criar um centro de diagnóstico e exames, isso é a população mais hospitais, eu quero fazer uma ressonância magnética, eu tenho que fazer uma mamografia, eu quero fazer um ultrassom, ter tudo aqui para não precisar ir até Campo Grande e pagar bem o profissional da saúde. E é isso que eu quero fazer no Senado, ajudar o próximo governador do estado, que nós apoiamos, Nelson Tradi Filho, número 15, para que a gente possa melhorar a saúde de Mato Grosso do Sul. Para encerrar, uma mensagem aos internautas. Eu não poderia ser diferente, né? Eu quero me apresentar rapidamente, sou Simone Tept, nascida nesse estado, fui deputada estadual, prefeita duas vezes do município de Três Lagoas, hoje sou vice-governadora e candidata ao Senado. O meu número é 151 e eu gostaria muito de pedir humildemente a vocês que me dêam um voto de confiança. Quero trabalhar por Mato Grosso do Sul, como trabalhei por Três Lagoas. Quero ver todas as regiões do estado desenvolvidas, com uma saúde pública decente, com a segurança dentro dos nossos lares, com uma educação de qualidade para preparar o nosso trabalhador para o futuro. Peço o seu voto e da sua família, Simone Tept, 151. Muito obrigada.